Galera, hoje, meus amigos, a gente vai criar os nossos pokémons. Já pensaram como vão criar os pokémonzinhos de vocês? Uma Potena com um Revenante e linda tacada. Eu vou criar um Mr. Lime com um Revenante, tá bom? Não vai? Eu vou fazer um Gartionpe com o Revenante. Ó, vamos fazer um combinado que o Revenante é a única habilidade que é proibida. Não, não só essa, a do Shadinja também. Porque eu conheço você. A que fica imortal. É, que é um Gartion. Aí vai ter um monte de Shadinja, senão. Ah, não vale, vai. Essas são as únicas duas que não valem. E o resto a gente vai poder criar o pokémon que a gente bem entender, galera. Então a gente pode trocar habilidade, pode colocar qualquer ataque, mesmo que o pokémon não aprenda. E vamos ver quem vai criar o pokémon mais maluco. Então, a gente já clica aqui embaixo no botão de gostei pra gente chegar em 4 mil likes, beleza, mano? Pra mais vídeos malucos assim. Fechou, galerinha? Conto com vocês aí embaixo. Ó, vocês vão entender, ó. Eu vou sortear aqui a minha primeira tipagem. Eu tenho que pegar um pokémon com a tipagem Fada. Fada, nossa. Boa sorte. Nossa, duas tipagens são incríveis. E eu tenho 10 Lurks, beleza? Vou devolver as tipagens, mano. O cara é sempre reclamando as tipagens boas. Tá, pode ir. Pode ir, eu tenho 10 Lurks. 10 Lurks, eu vou pegar Fada ou Ground. Toma! Pode ser dois Ground e dois Fadas também. Ah, já tem um Fada, já. Pode ser Tremiva, já tem um Fadinha. Já tem um Ground, 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 já tem um Ground. Espera lá, esse cara, olha esse cara, espera lá. Ah, pronto. Ai, 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 esse cara, olha como ele tá sortudinho. O Tremor! Salve Tremor com o Revenant! Mine, Mr. Mine. Olha o Fada, ele é Fada. O Tremor é Fada. Vai pegar? Já tem o meu primeiro Pokémon que eu vou pegar aqui, lendáriozinho pra conta. Por que você não pegou o Tremor, ele é Fada? Não, deixa o Tremor em paz ali, Chiquinho, mano. Qual que eu vou pegar? Qual que eu vou pegar? Eu vou pegar de segundo Pokémon. Que tempo desse Mario você vai pegar, vai, fala pra nós. Cara, eu vou pegar o Tootscroll, mano, é isso, mano. É diferente, tira aquela habilidade dele. É, mano, eu vou tirar. A habilidade dele é bem ruim, sabia que quando você usa ataque status, ele ataca depois? É tipo um Prankster ao contrário, tá ligado, mano? Que horrível. Se não, ele seria o Spore do mundo Pokémon mais rápido, sabia? Se não tivesse essa habilidade, mano. Imagina, imagina que é o P. Nossa, mas você vai poder criar ele sem essa habilidade? Aqui acabou. Gastão! Ai, ai, não reclama, ele é o P. Eu posso criar ele com um Prankster pra atacar primeiro sempre, né? Aqui acabou. Ele não faria isso. Eu faria, tá, vai lá, gente. Ele não faria isso. Eu ver? Fantasma. Fantasma, legal. E... Veneno Poison. Poison, veneno Poison. Tá, vai lá, Chiquinho. É cinco, né? É dez Lux, Chiquinho. Eu, mano... Você tá, tamo podendo, então. Tá, tá, tamo podendo. Hoje tá aqui pra mim mesmo. Nossa, velho. E esse é fantasma? Esse é fantasma, Chiquinho. É fantasma, você já pode pegar ele. Já pegou, ó, já veio um. Tá, não tem pó. Esse também é fantasma. Acho que esse é fogo. Eu acho que é só fogo. É fogo fantasma. Fantasma fantasma também. Acho que o Chandelabra é bom, mano. Nada ainda. Essa aqui não é normal. Mais um fantasma! Esse aqui é fantasma, né? Não, né? Eu acho que é. Não. Ele é fantasma? Ele é dark, né? Graças a Deus, bom Deus, não, mano. Você é venenoso? Não, né? Não. Não. Não, não, não. Ah, tem arboque, Chiquinho. Ah, tem arboque. Relaxa, né? Chandelure. Tem arboque, Chandelure. Mas não me preocupa, Chandelure. Mano, quase que veio, calma. Veio o Chandelure, veio o Rotom. Eu vou jogar de Rotom. Eu vou jogar de Rotom. Faz tempo que eu não jogo de Rotom e ele é um Pokémon legal de fazer. Tá, vai de Rotom. E o seu segundo Pokémon, Chiquinho? O quê? Esse é Poison? Não, esse é elétrico poro, mano. É Poison, né? Eu vou pegar o... Eu não queria pegar dois fantasmas, mano. Será que eu jogo de arboque? Nossa. Lembra que você pode editar a sua arboque como você quiser, Chiquinho. Eu vou jogar de arboque. Meu Deus, se eu perder para uma arboque, eu desinstalo o Pixelmon e nunca mais jogo. Cuidado, mano. Tá subestimando o meu arboque, Elfinho? Porque como ele fala, tu vai ver a melhor arboque que você já viu na vida. Não, isso também não. Se eu perder para uma arboque, eu vou pegar a Tristagem que devolve... A tipagem lá dentro. Assim? Assim? Assim, Elf? Assim, Elf? Assim que eu não posso fazer? Vai lá, Grêmio. Vamos. O primeiro é a tipagem do Tra... Dragon. Ele sempre pega dragão nesses vídeos. Pelo menos dessa vez é para recolocar. Daqui, 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 Daqui. Meu Deus, meu Deus. Nossa, duas tipagens absurdas, mano. Não se perderam, Elf? Nossa, por favor, que ele não pegue as duas. Por favor, mano. Por favor. Ele só diz que não pegue nada. Tá, não é dragão nem Daqui. Não é Dark, nem Daqui. Não é Dark, é só fogo. Ele é só fogo. É só fogo. Nossa, dragão, tá. Ah, dragão já tem um. Não é Dark. Ele é fantasma. Nossa, mano, é possível. Não é Dark. Não é Dark. Que bichada. Nossa, graças a Deus. Não é não. Vem cá, Mioscaradinha. Na última, mano. Na última. Veja, esperando o spawnar o Salamence. Ele estava... Ah, tá, ele saiu pulando. Não, 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 não. Errou. Errou? Não, errou. Errou, irmão. Casteu. Tem dança que ele ainda pegou dois pokémons absurdos, Chiquinho, que é Salamence e Mioscarada. Eu estou com uma hipótese, mano. Ai, ai. Ai, eu tenho um tapo fininho, mano. Torceiro contra o meu sucesso. Ah, tapo fininho, é mó bom. Eu tenho um tapo fininho, mano. Você tem lendário. Olha, clama esse bicudo aí. Você tem lendário. Hum, não gostei, não. Depois que o Trevor pegou a Mioscarada, galera, ele acabou de estragar a minha semana, meu dia, meu mês, meu ano. Você estragou o meu ano com esse lendário que eu tenho aí. Mano, você tem uma Mioscarada. Mano, vocês dois estragaram, meu Deus. Tô com um pokémon mó bom. Tô com um maior bola que um Rotom, mano, pelo amor. Que é isso, Chiquinho? Seu time tá mó forte, Chiquinho. Eu jurava que você ia pegar o Shedilur. Tá, o que que ele pegou? Água. Tá, água. Esse é bom. Ih. Normaão. Nossa, por favor, que venha o Arceus. Não, sim, Arceus, por favor. Por favor. Por favor, que venha o Arceus. Arceus. Olha o Arceus lá. Olha o Arceus. Maneiro, valeu. Não é água. Não veio água nem normal. Mas esse pokémon tá te perseguindo hoje, hein, Chara. Meu Deus, Chandelure. Chandelure gostou de mim, mano. Devia ter pegado ele, hein, Chara. Devia não. Ai, esse é água. Gorizopode é água? Gorizopode é água, ele pode. Você pode. Não canta, não canta, não canta, não canta. Tá rolando igual o Gorizopode. Talvez eu pegue ele. Ó o Trevor. Ó o Trevor. Aí, esse é normal também. Ah, não, ele é lutador só. Nossa. É só lutador, Chibinho, mano. Hoje tá com a taca. Ai, a gente vai escolher o Pokémon do Chiquinho. Não vai. V2, V2, V2 aí. Gostou? Ó, era um livre, você tá ligado que ele é água, né? Tá ligado que ele é água, é? E aí, Chibinho, qual você vai capturar, amigo? Ó, tem o Smeagol também aqui. Nem um L é normal, né? Tem o Smeagol, que é normal. E tem o Gorizopode, que é água, ele é. Mano, eu vou pegar o Smeagol e eu vou pegar o Gorizopode. Meu mano, vai jogar de Smeagol. Ele vai falando igual o Gorizopode, mano. Mano, mas imagina eles lá no Guardian, um ataque, nunca erra, fazendo todas aquelas coisas que lá que ele sabe fazer, mano. Quê? O que que eu sei fazer? Com o Smeagol. O Wolf que sabe fazer as coisas com o Smeagol. Ó, cara, ó, cara, duplo. Mano, eu queria muito entender como que a mente do Trevor trabalha, tá ligado? Eu gostei também. Ele falou uma coisa muito alta. É aquelas coisas que o Smeagol faz. Mano, todo Pokémon é pode fazer qualquer coisa hoje pra mim. O Smeagol, todo Pokémon é tipo um Smeagol hoje, basicamente, tá ligado? Porque o Smeagol aprende todos os ataques do jogo, mas a gente pode fazer todos os ataques no seu Pokémon hoje, então não importa, tá ligado? É verdade, né? Gostou. Vida. Vai lá, vai escrever. Verdade. É verdade. Vai. Vamos ver a primeira de fora. Voador. Ah, já peguei repetido. Nossa. E... Elétrico. Elétrico. Legal, mano. Duas coisas que é oposta, legal. É, elétrico dá dano em voador, né? Vamos ver, por favor, não vai vir nada! Elétrico. Uh! Nossa, ainda bem que não é água dele. Nossa, mas isso aqui é a prima do Mr. Myman, não sei. A prima do Mr. Myman. Tá, voador lá, já tá lá em cima. Esse aqui a gente mata, né? Não, você tem que ir lá capturar, Oph. É, no Survival ainda. Não, não, se é o Oph que o Oph descobriu esse Pokémon aqui recentemente. É, mano! Não vê esse Pokémon, mano. Não vê, não. Não, esmerga ou não? Dá pra fazer ele hoje? Tá, ainda não vê nada. 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 Voadorzinho, voador. Não é voador. Ah, não. Não é voador. Que pena. Não. 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 Eles estão, mano. Ah, elétrico, pelo menos, sabe? Nada. Ah, é verdade. Pegou um donk bem amado. O Pokémon não é o último. O Travival tá muito sortudo, mano. Mas o Tocque de Mara é horrível, mano. O que que tem? Não, ele é bom. O Trevinho, mano. O Tocque de Mara é mal forte, mano. Hoje nenhum Pokémon é horrível. Nem você acredita nisso, né, Oph? Tá, e o seu segundo? Ele dá, Moros. Pera. Acertou. Ele acertou. Esparou. O Enem é Guia da vida. Pera, deixa eu colocar os coisas. Tá, vamos lá, galera. Agora a minha terceira e a minha quarta tipagem. Vai, Lobi. Estil... Estil nós. Acabou. Já dá pra desestilhar. E a minha quarta tipagem vai ser gel. Mano, ele não pegou nada repetido, Charal. As maiores defesas aí, não é isso? Não, aqui já dá pra repetir, já. Gelo é a que mais toma dano. Gelo é a que mais toma dano, mas estilo é a que mais tem resistência. Mas não tem defesa isso aí, o Gelo? Gelo não, o Gelo é a pior tipagem que vem em cima do mundo Pokémon, literalmente. Não tem nenhuma defesa? Tem, mano, mas é uma das piores. Vamos lá, toma. Ó, vai pegar? É, que acabou. Deu do metal já. E Sil? Vai. Ah. Meu Deus. Meu Deus do céu, ela é estilo, mano. Não, 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 não. Acabou com o meu ano, mano. O cara só tá pegando lendário. O cara pega... Nossa, mano, olha isso, Xerá. Tá, mas pelo menos é normal. Ah, 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 ah. Segundo estilozinho. Ai, ai, corre, 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 tá ligado, né? Nossa, mano, olha que cara sortudo, Xerá. Qual que é, corre, corre, tá ligado. Gelinho, gelinho, gelinho. É gelinho. Ai, eu vou ter que pegar dois, Xerá. Não, mano, tá reclamando, mano. Isso é a tipagem mais defensiva que existe, mano. É, mas eu vou ter que pegar um B-Sharp e uma cartana. Mano, você vai ter um Gingabit e uma cartana. Tá reclamando do quê? Que cara escolhidinha, né? Não, galera, eu vou perder. Olha o meu time. Deixa eu ver. Tipo assim, sério? É que você também pode ser forte, Xerá. Eu não tenho um lendário. O Wolf Dramas, né? Mano, mas olha o time do Trevor, Xerá. Mano, eu não tenho um filme aí, você tá roubado, mano. Não tô, mano. Não tô, mano. Tá assim, mano. Tá assim, mano. Galera, comenta aqui embaixo quem tá mais forte até o presente momento do vídeo, mano. Eu, Trevor ou Xerá. Eu acho que é o Xerá, tá ligado? Mano, eu tenho o Token Demar, mano. Não vou nem falar nada pra você, não. É, Xerá, vou tentar ganhar, né? É, vou tentar, relaxar o Token Demar. Não, você tem o Token Demar. Token Demar, eu vou colocar Grow, Lear, Calm, Mind e Swords Dance nos meus. E me nega! Eu vou usar Memento em todos os Pokémon, que daí eu vou usar e todos vão morrer. Você disse, Memento? O que que é Memento? É um negócio que você, tipo, você debufa outro Pokémon, só que seu Pokémon morre. É uma drag do tipo Dark. Não é porque vocês estão cantando música, né? Que tá cantando música. Não, não é! Vai, Trevinho, tu começa a última rodada, vai lá! Mano, eu só tenho uma missão, fazer que nem o filme, não pegar repetido, mano. Vai pegar repetido agora, filho de verão. Não, 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 não. Não é grama nem dragão! Será? É, aquilo lá é grama. Mas só tem um? Ah, esse é grama também. O que vocês vão escolher? Será que ninguém vai escolher Pokémon de ninguém hoje, mano? Na moralzinha, mano, ninguém... Ah, sei não, é o final. É, vou ter que pegar essas randolas aí, né, mano? O que que você vai pegar, Drill? Victory Bell e Sunflower aqui, mano. Meu mano vai jogar de sangue! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O take vai rolar aqui hoje, mano. Meu Deus do céu! Hoje é a seleção, né? Mano, tá faltando uma tipagem aqui? O que é? Minha tipagem! Ah, tá comigo! Nossa! O cara fala a regra e não faz a regra! Eu devia ressortear, hein? Ó! Devia ressortear, hein? Você quer ressortear? Ah! O que que tu acha, Xerá? Vai, vai! Não, você tem esse direito, porque eu não tava lá. Talvez, às vezes, cairia nessa tipagem que faltaram. Vai ser que, sabe? É, porque esses tempos atrás, eu tive que ressortear a lembra. Ai, então, já que eu tô errado... O dragão! Ó, 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 Xerá, ó! Viu? Ó, aí vai vir o outro que ele pegou, esqueci. Fada, ó! Viu, viu, ó! Não! Se eu perder, ia tá aqui, Xerá! Ia tá na vanta da língua também, tá ligado? Vai ser culpa sua se eu perder, gostou? Ia tá aqui na vanta da língua, vai! Deixa eu guardar esse Pokémon Buxa aqui. Ainda bem, mano. Já é esse Pokémon Buxa. Mas não vai vir nada, mano. Esse Pokémon é falso, tá ligado? Nossa, ainda bem que não é dragão. Gila. É fada, é fada. Isso daqui é fada, Trevinho. Mauai é fada, mano. Mauai é fada, mano. Mauai é fada. Tá, fada. Tá, fada. Já tem um, ou não! Não é gelo, fada gelo, não é gelo, não é gelo! Fada o gelo! Fala 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 o gelo! Vem, dá pintura, Trevinho. Se eu perder, eu vou falar! Vem, enfim! Para Rock! Alguém me... Deixa eu pegar duas Mastery-Box, vou ver. Não! Ai, ele tá usando o GameMod, hein? Não, ele tá pegando Master Ball Extra pra capturar Pokémon Extra. Aqui, cadê a outra fada que tava aqui? Ah, sumiu, tá? Não, não vai dar, Trevor. Essa Mauai aí é falsa, mas ela não é verdadeira, tá ligado? É um dito, mano. Agora eu sinto que eu não fui surrupiado pelo ovo entre elas. Surrupiado. Deixa eu só colocar minhas participações de volta ali agora, porque já que tem gente que esquece, né? Por que eu amo hoje? Vai tu, vai, Bandirce. Ai, fogo! Olha, o cara sempre pega de frente, né? Ih, luta da hora! Ele não pegou uma repetindo até agora. Gostaram que eu não disse mais? Então, leva o fogo. Vamos ter que escolher o teu Pokémon. Ai, não. Fogo. Não! Não, Xará, abraçudo não! Xará, abraçudo não! Aqui não, Sequilho! Xará, já prepara o escolhido aqui, pra te dar azar. Ai, ai, a escolhido de Pokémon. Não. Fogo lutador. Fogo lutador! Com a pena. Ai, 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 é... Fico triste, ele não é água. Ele é só água. Lembra que ele falou que ninguém escolheu ninguém? A boca dele é santa, tá ligado? Fico triste. Eu gostei do outro, eu gostei do outro. Fico triste. Fogo lutador! Não é, não vale a evolução daí. Lutador. Ai, pelo menos um, a gente vai escolher dele. Que bom, filho! Já que você tá com esse time, eu vou deixar você escolher o Pokémon dele, Geraldo. São quantos? São cinco? Ou dez? Um só. São cinco Lux aqui. Márgica. Nossa, eu já aprendi seu primeiro Pokémonzinho aqui, ó. Você é bom, o Pokémon! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não gosta dele, não. Esse não, esse não. Uh, olha, isso é bom, hein, Geraldo. Grande concorrente. Olha, olha, e aí, e aí, e aí, e aí, qual será, hein, Geraldo? Deixa eu ver um negócio. Pofinho, quais tipagens você já tem? Eu tenho fada, água, grama, terrestre, isso. Eu vou te dar o garbador porque ele é só pós, eu vou ter tipagem dupla. Beleza, Chiquinha. Não esquece que agora tem a sua rodada, tá? Não, não se preocupa. Agora, mano, agora eu tô em ganhar com todo mundo. Então vai, Chiquinha, vamos ver as suas tipagens repetidas. Revolveu? Não esqueceu, não? Sim, vai. Repetida? Dá, aqui, tá. E água, ó. Não faço mais. Vou pegar. Não vai vir, Pokémon, já tô preparado aqui, já tô com as lances na mão. Não, ó, é água, não? É. Estraga o meu vídeo. Uh, outra água. Estraga o meu vídeo. Ah, então só o Uf, a gente escolheu, então? É, gostou? Ele com a look na mão. Não vai precisar mais dessa look, Uf. É, Uf, não se preocupa. Ele é dark, ele é fantasma. É, por assim que pegou o Uf e a água também. Não é. Não. Não é. Não. 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 Ah, esse aqui é dark, Chirau. Esse aqui é dark. Ah, Murkrow, né? Murkrow é mó bom, mano? Murkrow. Mano, eu vou catar o Murkrow. Tá, e o seu último, Chiquinho? Manap fica dele. Ah, não. O que é? Perdeu. Não, não. É mó forte, o Chirau vai ganhar agora. Mano, eu tenho quatro Pokémon inútil. É, o Uf já deve ter banado umas 52 estratégias com a cabecinha dele. Mas você pode criar qualquer estratégia, Chiquinho, mano. Mas, é porque, Uf, você sabe que não é só, nem só de ataque vivo homem. Tem base status também, né? Você tá assim. É, mas dá pra você ganhar, Chiquinho. Não esquece disso. Então tá, galera. Agora a gente vai colocar tudo level 100. Vamos trocar os ataques. A gente vai ver quem vai fazer a melhor combinação de ataques com habilidades. Só queria avisar que o Xará demorou muito a fazer o time dele. Mano, eu demorei uns cinco minutos a mais que eles são. Mamãe, posso dormir com você? Estou com medo do Xarázinho, mano. Mano, porque você é nerd. Você conhece tudo de tudo, todas as coisas, entendeu? Eu conheço o Uf, eu deve ter feito um monte de cabelaça, mano. Nossa, mano. Mano, eu vou até mostrar pra galera como tá meu time por enquanto, ó. Tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Só pra galerinha de casa ver, beleza, mano? Não tá assim. Nossa, cara. Agora vocês vão explicar Pokémon pro Pokémon, né? Pra entender. E é isso. Beleza, galera? Vamos lá. Quem vai batalhar primeiro vai ser... Tremor, 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 Tremor. E, tá. Eu sou um boço. Dejanalisa bem os seus tivizinhos, né? Que bom. E dá uma pausazinha pra mudar meu time. Que coisa, né? É, vai, Maria. Três, dois, um e... Valendo, batalha! Vamos ver. Cadê? Cadê? Cadê, pô? Tug de maus, né? Cadê? Tug de maus. Boa. Tug de maus do Trevor vs. Rotom. Vamos ver as pérolas que os meus amigos colocaram nos Pokémons, mano. Meu Deus. Isso é o voador, é? Então, eu não sei. Nossa, é verdade, né? Nossa. A Iron Red não tira nada do Tug de maus. Acabou. E aí? Parabéns, mano. E aí, mano? Trocou o Waterp pra água, Joramano. Caramba, mano. Mano, parabéns. Seguiu. Puxei o HuntCrew, que tomou o teu dano. Caramba, mano. E aí? Seguinho. Nossa. Ah, eu não acredito. O Tug de maus tem mox! O cara calacou a mox. O cara calacou a mox no Tug de maus. Acabou, acabou. Aqui acabou. Vamos ver se era pod, galgolizou pod, mano. Vamos ver. Não pode nada. Que daninho, hein? Que daninho. Não pode nada. Ah, não. Não, não. Geraldo, você não fez nesse nível. Os Pokémons estão achando que... Ops, Turvey, mano. Jamais seria feito isso. Não, não. Não. Jamais, Alfinho. Eu? Tu acha que eu? Não, mano. Tá, o Xará volta pro Rotô. E agora? Vamos ver. Ah, ele não toma, né? Ai, meu Deus. Nossa, eu pensei aqui. Mas que daninho. O Júlio. Deu a voz. Ele fica... Frito. Não, porque ele é elétrico também. É, eu imaginei. Eu imaginei. Nossa, mas eu não tenho nada. E aí? Não vai passar do Tug de maus, Xará. Eu acabei de perceber que eu não tenho nada, viu, gente? Não vou jogar. Mano, eu vou usar esse Tug de maus aqui pra dar o máximo de chance desse time aí, mano. Não vai passar do Tug de maus, Xará, mano. Não vai ter jeito. Meu Deus, não acredito, mano. I don't have a frente pra sempre. I don't have a frente. Mano, Tug de maus, ele é mono. Mano, eu não vou passar do Tug de maus. Xará, Xará. Xará na trava. Xará. Xará. Mano, daqui a pouco... Ele vai entrar no Struggle. Mano, ele tá te desbufando com esse Top Struggle. Não tô, não. Não, desbufou agora. Por algum motivo. O que é que falhou agora? Falhou. Oxê. Eu não entendi. E aí, Chiquinho? Não vai levar o Tug de maus. Ah, meu deus do céu. Não vou levar. Printo. Ó o Flint. Ó o Flint. Eu não vou levar o Togademaro. Mano, ó o Flint. Ó o Flintzinho. Ó o Togademaro, mágico. Nossa, que daninho for. Eu não vou levar ele, velho. Vai, vai levar. Ele tá com pouco struggle. Ele vai entrar no struggle. Levou. Mano, eu pensei que eu não ia levar ele. Mas deu trabalho, Togademaro, tá, mano? Deu mesmo. Sai daí. Miauscarada agora. Acho que isso vai dar dois de dano mesmo. Chatão, mano. Ai, pelo amor de Deus. Só tem que ele tem que spore, mano. Que bicho chato. Ele tem que spore. Ele vai pro gole isopode. Cosmic Power, mano. Acha que eu vou realmente deixar tudo. Nossa. Skale Shot. Você fica mais fraco com o Skale Shot, né, Trevinho? Vamos lá, vamos lá. Nossa, ele trocou tudo. Ele trocou tudo agora. Mas não fez diferença alguma, porque eu pensei que... Não, mas ele me mata. Mas acho que ela tá zerada pelo menos agora. Tão péssimos aí. E aí, Chiquinho? Demorou e vai perder. Pois é, mano. Vamos ver, vamos ver. Bota o Shuriken e não tira nada. Quase nada. Eita. Tira o meu load dice. Pelo menos pegou o dado, mano. Agora tá com o Choice Scarf. Acho que piorou, mano. É, piorou a minha situação aqui, mano. Não, piorou a minha situação, eu acho. Sei não, você foi muito inteligente, mano. Ah, mano. Nossa, meu time tá vivo. Vou continuar aqui então, mano. Meu Deus. Smeagol versus Miaus Caracas. Não funcionava o que eu fiz. Mas acho que não vai funcionar, mas vai ser engraçado. Que que você fez? Se funcionar vai ser muito engraçado. Que que você fez? Ainda tem que ter sorte. Que que você fez? Não! Você não colocou no guard? Não. Não, Chiquinho, não. Que que você era pra fazer? Mano, eu coloquei um monte de coisa que aumentava a Crace, mas aconteceu. Não adianta ter colocado no guard daí, não podia? Não, pode. Pode fazer o que quiser, mano. Ah, tinha um dito que não podia um negócio lá. Só não podia o Revenant, que é roubado, tá ligado? Eu acho que o Revenant é aquele lado de ficar imortal, que é paia. Eu botei imortal. Eu botei no meu aqui, mano. Você não colocou não? Nossa. Nossa, que dano absurdo, mano. Meu Deus. Caraca. Nossa. E não leva, tá? Não leva. Mano, Water Shuriken é mais rápido do que Aqua Jet, que é um ataque prioridade. É que eu vou botar Scarf, Xeran. Water Shuriken é prioridade, Xeran. Sério? Ah, aham. Mano, por que eu tô com dois Togodemaro no meu time aqui? Eu não tô entendendo o negócio aqui. Ah, ah, pronto. Copiou, né? Fez mais Pokémon. Hum, e agora? Nossa, eu não vou ganhar do Trevor já. Eu não vou ganhar do Trevor, perdi já. Nossa, é crítico os ataques. Nossa, olha, dois de dano. Morri. O cara tem growth, mano. O cara tem growth num Salamence, mano. Meu Deus do céu. O cara tem growth num Salamence, mano. Literalmente perdi. Acabou, Shiki? Mano, não vai ter jeito. Eu acho que só tem mais um vivo. Ah, não. Ele matou o Gruto. Pode ir? Calma. Nossa, meu time. Meu Deus, mano. Nossa, odiei. Não gostei. Odiei muito, mano. Mano, eu tava realmente com dois Togodemaro. Ai... Odiei muito. Preparado, viu? Poupinho. Poupinho, só deixa eu substituir meu Pokémon que eu acabei desconfigurando ele. Ainda bem que eu não usei. É que tinha um Mimikill, só que ele virou outro Togodemaro. Ah, mas tem que fazer do zero? Uhum. Ah, não. É só o Mewtwo. É só o Mimikill mesmo. Ele colocou Transform no QDC. O quê? Coloquei Transform? Vai, não. Vai, rápido. Vai. Sua culpa que teve um cortezinho. Agora a galera tá irritada com você, Trevor. Por que? Por que tá irritada? Que daí fala, ah, é combinada a batalha. Se fosse combinado, eu acho que ia ficar deixando o ovo perder toda... Quer dizer, ele ia ganhar de mim toda hora, mano. Ah, acho. Acho deixará, mano. Eu acho. Vai. 3, 2, 1 e valendo. Vai, Trevinho, mano. Aí, começou ótimo. Vamos lá. Primeiramente, eu vou dar isso daqui. Não toma aí de... Ah, sai fora. Sai fora, mano. Toma. Tá. Acorda. 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 Tá bom. Ui, agility. Vambora. Tá. E agora? Eu tô mais rápido, né? Nossa, mano. Eu tô mais rápido. Ele já acordou. Tá, ele vai me deixar de novo dormindo. Tá. Tá. E agora acorda. Acorda! Acorda, corta, corta, corta. Vai, vai. Vai, Numorose. Cordo, corda, 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 corda. Cordo, corda, 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 roda. Não, não, não. Da vez não é, Numorose. Ai, não fez nada, hein mano. Por all, que fez blanco? A maior tiradão daena, dimorose mano. Nossa... Fez literalmente nada, mano. Nosso senhor. Tá. Calma, eu tenho que lembrar aqui que eu tenho Ai, é divisa Olha, os pokémons agora estão Tá, vamos lá Vou entrar e vou Descansar isso aqui Vou tentar isso aqui, vai Ai, nossa Vai embora Nossa senhora Ai, eu devia ter me buffado, mano Só que eu achei que eu era mais rápido que a Enamoros, mano Cara, nossa Sai fora, treino Sai fora Ai, eu queria ver agora Zap Cara, busca senhora NGenial Nao Pesa igual eu Nossa Eu não estou tacando de novo, né Ah, não dá pra ficar aqui, mano. Ele quer da Fissure, né, mano? Tá bom, perfeito. Sword Dance Dance. O que eu falei? Sword Dance Zira. Quanto que ele tira de vitamina, galera? Vamos ver, vamos ver. Pera, deixa eu ver. Mano, vamos ver, vamos ver. Ah, ele é especial essa coisa? Tá. Tá. Temos que fazer uma coisinha contra esse coisa aí, né? Calma. Interessante. Nossa, eu não tiro muita vida. Tá. Ah, ele é veneno. Toque Sik. Não! Agora. Paya! Golf. Tá, ele se bufa, tá. Eu tenho muita vida, tá de boa. Tá suado. Não, Trevor, não. Wade um quilo, não. Wade um quilo, não? Wade um quilo, não. Ai, ai, ele vai me matar, mano. Não. Agora, agora. Vai, Salamence. Nossa, ia ter como rápido. É que é prioridade, mano. Tá, ele me leva. Nice. Tá, boa, Salamence. Estamina? A Riyama não fez nada. Estamina toda vez que você toma dano, cheirar, se tuve que você bufa a tua autodefesa. Tá ligado, é o do Muddale. É isso aí, mano. Lá vem o oi, quer ver? Tive que pensar, mano. Ele tem... Mano, vai ter que ser. Vamos lá, né, mano? Vamos lá, né? Cartaninha? Vamos ver se ela é mais rápida, né? Sou mais rápido, né? Ai. Ai, ai, não vi. Uma speed boost. Nossa. Ai, acabou. Meu Deus. Mordou. É, ô. Agora ele vai se vingar, olha a cara dele. Olha a cara dele, mano. Nossa senhora, agora acabou, mano. Olha lá. É, ô. O bichinho tá, nossa senhora. Mil, senhor. Não deu muitas. Não, ele não fez isso, né? Minha cartana de velha e dron. Ia ser seu maior. Ah, ia ser engraçado, tá ligado, mano? Tá. Agora, tchau, Salamence. Tá vivo. Não é possível, mano. Não manda ser Salamence, mano. Ah, tá bom. Tá bom, eu sou special, tá suave. Mais coisa, eu sou leftovers, né? Tá bom, eu tenho ataque de curar, tá ligado? Vai embora. Vai embora. Nossa. Já deixou as paciências. Que isso? Curtiu? É um dito isso? É o Curtiu. Curtiu? Ele tá se transformando em mim. É o Curtiu. Tá, mas ele não pega... Nossa, velho. Ele copia a minha habilidade? Copia. Aí tá, você tá de Gigatrain? Eu não peguei teus buff. Pegou, mano. Mas é que eu sou tanque, né? Nossa, velho. E eu posso ir... Ele tá cartando, Atran. Atran é muito expingido, mano. Nossa, eu posso fazer uma coisa aqui também. Eu posso fazer aqui. Você tá preso nesse ataque, não tá? Não. Nesse dito falso aí. Mimikius. Mais um, calma aí, de galeria. Tá. E agora? Vou dar isso aqui. Eu acho que ele tirou esse disfarce. Ele não tirou o disfarce, mano. Ele não tirou o disfarce, mano. Tá. Ele tá um buffado, tá? Cara, ele é... Ele é... Eu não sei. Vamos ver. Ah, ele ataca. E recuperei menos. E recuperei menos. Mas eu acho que o Sucker Punch não deu certo. Porque... Sei lá, mano. É porque eu acho que eu sou mãe errada. Ah, o cara é rápido. Como assim? Mas o Sucker Punch era pra, tipo... Agora ele ataca antes. Eu não entendi essa aí, mano. Eu acho que ele é só... Mas só foi. Só foi, né, mano? Se inverte. Depois eu explico, né? Depois eu explico, né? Ah, eu sei. Ah, não. Sei não. Sei lá. Não sei por quê. Sei lá o que que é. Oh, Deus do céu. Sei lá. Esse... O menino se inverte. Não vai lá. 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 Não dá. Você fez importar o bichinho. Não vai lá. Não vai lá. Nossa, por que o Sucker Punch não deu certo? Agora eu tô muito curioso. Ai, mano. O Dremio vai perder. Eu acho que o Ivó, mano. Você é muito nerd, mano. Para viver essas coisas. Vai perder. Nossa, mas esse cara é um fato de pra sempre. O pior dele ainda dá mais dano. Olha lá. Tu viu, tu viu? Tu viu, né? Vai perder. Mano, tem mais de vocês dois. Tão esperando o vídeo. Esse zumbi é pra sempre, mano. Vai perder, Dremio. Eu vou, desculpa, Fih. Desculpa por não saber jogar. Quer ver que só faltava um curtiu agora. Cara, eu acho que acabou, né? Vou deixar no taunt, só de raiva. Curtiu? Não curtiu? Eu deixei no taunt. Eu deixei no taunt, só de raiva. É que eu tô tossindo. Vocês querem ouvir o tossir? Sabe o que eu fiz esse Tontos Cruel, amigos, mano? Todo ataque de recuperar vida era prioridade, tá bom, mano? Ai, se o Tontos Cruel aí deu certo. Gostar. Tá vendo o tamanho dessa cabeça Tontos Cruel? Mano, não vale, mano. Isso é muito injusto. Você conhece mais habilidade do que a gente, mano. Eu fiquei duas horas caçando. E aí eu fiquei sob pressão. Porque eu tava demorando muito. Pois é, a gente demorava a fazer. Ainda... Porque ele já sabia tudo na cabeça dele. Não é pior que não. Eu só fui no... Não, não. Só fui, tá ligado, mano? Ainda tinha o meu King Abit, mano. Que maneiro eu queria ter testado ele. Esse é um King Abit de dano e de tanque, tá ligado, mano? Nerd. Não foi nem arranhar o time dele, mano. Sem grato. Sem grato. Ai, galera, mas a gente sai com a vitória criando Pokémon hoje.